É, eles já abertos, se não os pênis longos vão almoçar, vão jantar, gente. Desarrumam aí, tem que ter caldo já. Bom dia! Já com este horário, o que é o mini dele, assim, bem rápido. Gente, tem muito mosquito aqui. Tô debendo matar esse mosquitão! Não tem muito mosquito, sei que é exagerado. Tinha uma aqui. Agora, juro de dedinho pra você. A gente tá o povo dessa casa, gente. Você desmentiu logo o que você falou? O que que eu falei? Que não tem muito mosquito? Que não vai estar com alguma mentirosa? Tem mais ou menos. Aham, tá bom. Eu não senti nenhum até agora. Ua! Vanessa! Onde está essa coisa chata? Vanessa! Hum, o que é? Que conversando. Que isso, amigo? Conversando com quem? O que você tá comendo ali? Chocolate, amigo? Tinha com mim, né? Misturei brigadeiro com Todd. Ela mistura brigadeiro, que já é doce, com mais Todd ainda. É brigadeiro com a camada de farelo, que é o Todd. Meu Deus do céu! Não tem vários, não tem nenhum, não tem brigadeiro. É brigadeiro com tudo. Horrível! Porque não pode ser com... Você aprovou? Eita! O que você vai fazer? Também quero brigadeiro. Vem aqui! Dá um beijo. Viu, né, gente? Viu como é que é, né? Vou pegar um brigadeiro. Eu não gosto dele gelado. Ai! Tá bonitinho. Um pernil, amor. O que você tá fazendo? Ah, você vai provar brigadeiro Todd? Eu acho que não, meu filho. Vou pegar só brigadeiro. Pode estar ali só de... Aham. Deixa eu te ganho aqui. Ok, então. Até eu colocaria seu nome. Você vai ter que se chegar aqui no Brasil em três dias. Hum! Ai, que fofo, gente. Quem tá lá fora que a gente conhece, né? É mesmo? Pô, não precisava falar isso. Tá ligado? Deixa aí no comentário que você sabe quem é. Eu não precisava. Eu cortei de todo. Não corta. Ou eu vou atrás de você. Gente, eu vou comer aqui. Daqui a pouco eu vou pegar alguma coisa mais. Tchau. O que você quer? Tá gostando? É mosca isso aí. Tem dono, gente. Tem mais pra caber. É mosca, gente. Isso aí é mosca. Ai, ele não tem... É mosca. Olha isso. É mosca, tá bem direto. Nossa, eu não te dormi. Não, eu quase enganquei. Voltei, né? Agora eu estou indo malhar. Trouxe ela. Mas ela não vai malhar. Ela vem só me acompanhar. E sabe quem dá... Não consegue ficar sozinha. Eu não falei antes, mas sabe quem já vai fazer hoje? Pode ganhar. Ah, a gente vai... Dá um tempo, calma. A gente vai fazer uma festa de pijama. Não. Vamos dormir na sala. Não vou dormir na sala com o espírito. Ai, calma aí. Eu só vou malhar aqui bem rapidinho. Aí daqui a pouco... Tá falando que não vai. Você quer ver? Eu não vou dormir na sala. Tá falando que não vai. Mas espera só um pouquinho. Porque eu vou malhar aqui rapidão. Vou comer. Daqui a pouco eu volto com vocês. E... Ela dormiu na sala comigo. Eu não avisei o resto do povo. Ai, não vou andar. Mas eles vão também. Gente, voltei. Já acabei de malhar. A Maria Clara ficou só simulando ali. Aí chegou esse aqui. Pra simular mais um pouco também. Simular? Não tô malhando, meu filho. Presta atenção. Que isso? Ah, malhando muito. Agora eu vou lá preparar maio o quê? Junta. Ah, arruma, cara. O que você malha? Você come com ele. Ah, entendi. Agora eu vou lá preparar. Proteína. Proteína. Gente, o Lucas é muito grosso. Mentira. Juro. Essa é a raça que eu escolhi ele. Coloca o coelho também. Oi? Ah, não! Gente, você explicou pra eles essa brincadeira? Essa brincadeira é tipo assim, você tá conversando com uma pessoa e você fala algo, não fala uma frase e fala uma pergunta. É, tipo isso, né? É, você faz, você não olhou, aí a pessoa vai perguntar aqui, aí você... É, aí você ficou. Aí eu dou muita raiva. E 50 vezes por dia eu pego os... Exatamente. Eu, Vanessa. Você também cai às vezes. Eu? Não. Ele também, meu filho. Eu não caio. Todo mundo cai, todo mundo cai. É porque a gente sempre esquece da hora da brincadeira. Não. Eu caio um pouquinho mais vezes. Não cai. Você cai menos que eu. Tá esquisito isso. Olha, todas as vezes que eu fiz ele também... Então você não vai malhar mais? Já acabei, já, meu anjo. Ah, tá. Fez três séries e eu tô falando aqui. Ah, porque você não tava aqui. É. Caraca, ele toca. Quero ver depois. Voltei, gente. Já vou preparar. Não. Vou colocar o fogo de gelo. Ele tá fumando, né? Tá. Um pouquinho de gelo. Vai falando com ele, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Clara. Nasci em 2003, de 1995. Eu tenho 23 anos e eu sou formada em administração. E podemos ver aqui, tem um ser na cozinha que não sabe fazer nada. Talvez... Não sabe fazer nada? Nada? Talvez é nada. E talvez ele erre as porções. E aí, eu entro em um curso de administração. Quer dizer, curso não. Eu sou formada. Porque aí, a gente pode ver um... Administração é o quê? Administração. Muito suave. Duvido que você vai dar 15 segundos. Vou cronômetro na tela. 2, 3 e... Não, você roubou. Vai, vai. 2, 3 e... Não, não, não. Ah, que isso. Apreção. A partir do momento que eu vou colocar na boca. Tá suando, né? Bora. Calma. Já. 8 segundos. Gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com a nossa comidinha. Tô com vontade de chorar. Por quê? Tô te mostrar também da minha cara. O que que você vai fazer? Mostrou o quê? Ah, eu tô com vontade de gravar. Mas eu mostro porque eu tava cachorrendo. Gente, eu acabei de ver aqui o negócio de alguém que está longe do sargento. Ai, minha mão. Cala a boca! Vai, Pam, pega seu colchão. Vamos, Vanessa. Tá bom, mano. Vem, vamos. Apaga essas luces. Você já tem que subir lá em cima, pega o colchão. Subiu lá embaixo? É, ainda bem que é lá em cima, né? Porque subir lá embaixo eu ainda não aprendi. Vai, vem. Vamos. Pronto, vou apagar a luces. Ele tá pegando o colchão. Pode jogar. 1, 2, 3 e... Pá! Pode jogar. Pronto, gente. Vamos. É, deixa aberto. Se não é um super lindo longo, vamos jantar, gente. Vou preparar as coisas aqui. Já volto. Com barulhinho do mar. Tá, eu não vou dormir até eu achar meu Lulu. Dela, gente, a Joaninha. Joaninha, não. Todo mundo lembra que tu é só. Tá com alguém aqui do meu lado. Não tá comigo. Eu já fiz, já, besta maga. Vai, besta maga. Não faz xixi. Vai, besta maga. Toma, seu linho. Gente, aqui é assim. Um pouco aterrorizante, mas dá pra comer. O que a gente vai inventar de ser youtuber, hein? Também não sei. Gente, cadê o travesseiro? Au! Você pegou o travesseiro? Não peguei. Pegou sim. Tava aqui e você pegou. Esse aqui é o meu. Não. Tava aqui e você pegou. Gente, então é isso. Boa noite pra quem fica. Daqui a pouco, quando começar a amanhecer, eu vou filmar. Começar a amanhecer, eu vou... Quarto, filho. Tá achando o quê? Não vai não. A gente vai dormir aqui. Era passar a noite, já vai estar de dia. Gente, já tá tudo muito dormindo. Vou tentar sair daqui pra mostrar o horário pra vocês. Vou pegar um copo d'água. Espera. Eu vou voltar a dormir aqui e de manhã eu volto. Vai se vão aqui no meio. Faz um copo d'água. Não vai se vão aqui no meio. Então é isso. Vou voltar daqui a pouco. Bom dia, bom dia. Vamos acordar. Gente. Vamos acordar. Pedro. Vamos acordar. Não. Gente, a gente dormiu, mas só que foi o terror, filho. Espelho longo. Amassaram. Gente, vamos. Já tá na hora. Pedro, ajuda a acordar, Vanessa. Vai. Vem. Vamos. Vai nesse, vai nesse. Acorda. A gente tem que acabar meu vídeo. Gente, é isso. Eu vou encerrar por aqui porque eles vão demorar pra acordar. Então se você gostou, inscreve no canal, deixa o like. Comenta aí pra mais ideias de vídeos, se tá gostando ou não. E segue o canal de todo mundo aqui. Segue o Instagram de todo mundo aqui. Beijo. Beijo de bela. Beijo da Vanessa e beijo de pico. Tchau. Tchau. Tchau.